Finalmente chegou o dia que eu vou acabar com todos eles. Calma, vai dar tudo certo. Calma, o que aconteceu? Foi murchido? Tranquilo, tranquilo, não tá nem doendo. Não, zebozo, zebozo. Tô bem, tô bem, vou me levantar. Pode levantar? Sim, tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo, vamos lá. Bom, Vasco, pega o que precisa. Valeu a pena. Ai, eu fui murchido. Ai, meu Deus, o que a gente faz agora? Calma, vai dar tudo certo. Ai, que nojo. Ai, que muito feio. Eu acho que a gente vai ter que amputar. Tá, cara, então. Amputa logo, pelo amor de Deus, antes que eu vire um zumbi. Ai, mas eu tô com gosto. Amputa rápido, então. Eu não vou fazer isso, não. Seguinte, pessoal, não importa o que aconteça, a gente não pode separar. A gente tem que ficar sempre junto, tá legal? Amputa. Ah, tá. Ai, eu não posso subir. No trecho, tá? Um, dois. Tá, pessoal, eu sei onde é que é, é por aqui, ó. Oi, gurias. No vídeo de hoje, a gente vai aprender como fazer uma maquiagem de zumbi. Então, assim, a gente vai precisar do quê? De um zumbi. Aqui, ó, aqui tá ele. Cara, eu tô jogando, não tem pause. Vai me fazer morrer. Agora vai. Agora vai, por favor. Um, dois. Ah, pera, 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 pera. Caralho. Calma, Renan, eu vou te salvar. Pode ir, cara. Vai, vai, chegando. Não vou conseguir, cara. Tu vai conseguir. Ai, meu pé. Eu vou te deixar, Renan. Eu vou te carregar. Eu vou te carregar. Ai, meu Deus, ele tá chegando. Vamos, Renan. Vamos, Renan. Ai, meu Deus, tem outro zumbi ali. Ah, não, não, relaxa. É só um cara fazendo TCC. Então, é só você passar sangue, assim. Eu não posso ensinar mais detalhes, porque nem eu sei muito. Mas, olha, fica super legal. Dá pra tirar altas selfies. Então, ontem foi pesado. Tá vindo um. Comprei ele? Pega, vamos. Ah, pessoal. Calma. Calma, pessoal. Calma. Que estranho, aqui não tem sinal. Amiga, não existe mais internet. Não existe mais internet. É. Vai, agora tu consegue. Vai. Agora vai. Vai, vai. Ah, um, dois. Ah, não, 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 não. Tanta sacanagem. Por favor. É o único jeito. Não me escuta, só corta logo. É o único jeito. Corta logo. Ah, não existe. Como é que ele vai entrar, velho? A gente tem que achar, velho. Volta aqui. Eu acho que aqui que é a casa do Renan, né? Eu acho que é o Zezinho. Doente ou o Zezinho? Renan? O que é isso? Você tá bem? O que eu tô fazendo, meu? Você está no frente, com licença. O que que tá acontecendo? Não. 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 Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar um like. Se você quiser ver mais vídeos, é só acessar a nossa página no Facebook ou o nosso canal no YouTube. Para continuar seguindo o nosso trabalho, é só seguir a gente nas nossas outras redes sociais que estão disponíveis na página. Um beijo no core de vocês.